O valor das forças de trabalho é imensurável? Você diz empiricamente? Sim, porque... O valor de qualquer coisa é imensurável. O valor de qualquer verdadeiria não se mete, se expressa. O valor de qualquer coisa se expressa, não se mete. Porque a essência não é mensurável. A essência se manifesta na aparência e a aparência é mensurável. Eu não sou capaz de medir a essência, sou capaz de medir a manifestação da essência. E a manifestação do valor é o preço. Agora, não é a única, não é a única manifestação. Por quê? O preço, como a aparência do valor, não expressa adequadamente o valor. A gente sabe disso. Há uma divergência. Agora, você tem outras manifestações de valor, não tão diretas, mas que revelam, de certa maneira, o valor. Por exemplo, no caso da força de trabalho. E foi justamente o que eu explicava para essa mulher. Você, eu não sei qual é o valor da força de trabalho. Não posso calcular. No entanto, eu não posso dizer, porque tem um componente moral, um componente de vida, de classe, histórico, mil coisas, que me impedem. Mas, no entanto, o seguinte, se o preço não corresponder ao valor da força de trabalho, há consequências aparentes. Só que, não imediatamente, a médio prazo ou a longo prazo. Qual é a consequência? No mundo, no terceiro mundo, no fato de que os salários são inferiores ao valor da força de trabalho, é a reprodução não totalmente adequada da força de trabalho. O que a gente já falou aqui, isso é uma manifestação. Quer dizer, o fato de um país do terceiro mundo não ter forças de trabalho qualificadas para utilizar a tecnologia mais avançada, como é o caso do Brasil, é uma manifestação do fato de que o salário não corresponde ao valor da força de trabalho. Agora, se eu quiser medir uma...